E olha, turma, os hemocentros de toda a região estão convocando pessoas que já tiveram COVID para fazer a doação de plasma que será usado no tratamento de pacientes com a doença. Esse é um assunto que é importante e tem a ver aí com a forma como é feita a... como é que se diz? Quando você tem... a pessoa tem, ela criou os anticorpos. E quando você faz a doação do plasma, esse tratamento aí acaba ajudando quem ainda não teve. A Priscila Andrade está no Hemocentro de Aracatuba para trazer as informações para a gente. Explica certinho, Priscila, como é que a pessoa faz para doar? Quem que pode doar? Conta tudo. Boa tarde. Conto sim. Boa tarde para você, casa. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. É uma ação inovadora no país, casa grande. E eu agora tive acesso a algumas informações que antes eu não sabia. O Butantan fez essa convocação para pacientes ou para pessoas que já tiveram a COVID-19 nos últimos 30, no máximo 60 dias. E se curaram. Tem, pode ser um homem ou uma mulher que tem entre 18 e 69 anos. Tem alguns detalhes, alguns pré-requisitos que tornam a pessoa praticamente um achado. E essa ação começa hoje em Aracatuba com a ajuda de vários Hemocentros no nosso estado. Para a gente entender como é que funciona, a gente vai conversar com o Gabriel Cortopazzi. Ele que é diretor do Hemocentro aqui de Aracatuba. Seja muito bem-vindo. Por que que o plasma, que é um dos componentes do sangue, acaba se tornando uma pepita de ouro? Seja bem-vindo. Obrigado. Exatamente. Porque no plasma de pessoas que já tiveram a COVID-19, tem anticorpos contra o vírus causador dessa doença. Esses anticorpos têm o potencial de neutralizar o vírus em pacientes que estão infectados por ele. Muito bem. Agora, essa é uma ação, é a primeira no Brasil, é um estudo inicial. Mas já pode comprovar que tem benefícios mesmo? Que pode fazer com que o sistema de alguém que possa vir ter ou que tenha COVID-19 comece a trabalhar seus próprios anticorpos? É isso que o estudo está avaliando. A gente ainda não tem essa resposta. A ideia é realizar a transfusão de plasma nas primeiras 72 horas dos sintomas em quem está com suspeita ou confirmação da COVID-19. E esses anticorpos neutralizariam a replicação do vírus. Se terá benefício ou não, saberemos só mais para frente mesmo. Muito bem. Para a pessoa que tenha desperto interesse em fazer doação de plasma, ela deve ir ao Hemocentro. Certo. Então, ela deve obedecer alguns protocolos, principalmente respondendo algumas perguntas que normalmente quem faz doação de sangue não faz. Quais seriam elas? Sim. Primeira coisa, o paciente, o doador precisa ter confirmação do diagnóstico. Então, precisa ter o resultado do PCR para o vírus que causa a COVID-19, que é o swab nasal, ou o teste de ELISA, que é o de sangue. Precisa ter confirmado e a data do exame. E aí, a gente vai ver se enquadra ali entre os 30 a 60 dias de diagnóstico. Agora, doutor Gabriel, se eu não me engano, não pode doar quem já teve filhos e também quem passou por uma transfusão de sangue, verdade? Não pode. Perfeito. Isso mesmo. Essas pessoas têm o potencial de criarem anticorpos contra alguns componentes do sangue. E aí, o plasma dessas pessoas tem o potencial de causar algum tipo de reação em quem está recebendo. Então, isso é específico para doadores do sexo masculino ou do sexo feminino que não tiveram filhos e não pode ter recebido na vida transfusão de sangue. Muito obrigada, doutor Gabriel, por suas informações. É isso, casa. Para você que gostou, falou, poxa, eu me enquadro nesse pré-requisito, já tive COVID, não tenho filhos, no caso das mulheres, ou não sofriu nenhuma transfusão de sangue, pode doar. Os endereços dos hemocentros apareceram aqui durante o nosso link, mas aqui em Aracatuba também tem São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Precisa ligar para agendar a doação do plasma. Lembrando que é uma ação nova, é a primeira vez que acontece no Brasil e Aracatuba está participando também, casa. É isso, é importante trazer esse tipo de orientação, até porque a gente sabe que além da doação do plasma, muitas unidades estão precisando de doação de sangue também. Então você que talvez não se enquadre especificamente para o plasma, mas se sentiu tocado, faz a doação de sangue que também é importante. Obrigado, Priscila Andrade.